Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Império do Ouro e hoje estou usando uma aliança de ouro, detector iônico e é um modelinho, né? Três antenas muito sensível, não tem parafuso por lá de dentro vamos fazer uma busca hoje para ouro, nesse vídeo vou ensinar a vocês como encontrar um ponto que tem ouro um baixão, um filão, enfim, um local que tem muito ouro, não pontos pequenos, né? Que pode estar vacilando, não pode dizer e o aparelho ali fica rodando aqui, rodando ali e acaba atrapalhando você e talvez ele esteja buscando a quantidade de ouro muito pequena, que isso atrapalha, né? Na busca que é o objetivo é encontrar, né? Quantidade de ouro grande, então, nesse vídeo né? Eu vou ensinar a vocês, né? Ele já fez busca, do lado direito, vou ensinar a vocês como encontrar um ponto, né? para ouro, é um ponto grande, espero que não seja um vídeo extenso, né? Porque, confesso, eu não sei aonde né? Que o aparelho vai me levar ele está jogando para o lado direito eu vou esperar mais um pouco para ver se ele vai insistir para o lado direito, né? Então ele está insistindo então eu posso passar aqui vou atravessar aqui um pouquinho, essa cerca aqui rapidão voltando com o vídeo, pessoal então o aparelho insiste nessa direção né? Vamos aproveitar essa trilha aqui para a gente tentar descobrir, né? Onde que o aparelho vai nos levar você pode observar, pessoal, que ele não roda em qualquer lugar né? Eu estou passando para ele a informação que eu quero quantidade de ouro grande né? Quantidade muito grande então eu estou no topo da serra bem alto, alto mesmo então ele está insistindo para essa direção você pode ver, pessoal imagina que vocês estão, né? numa serra vamos cuidar aqui que as pedras estão soltas imagina que vocês estão numa serra, né? você sabe que ali tem ouro mas você não sabe muito bem o ponto, né? que que tem muito ouro e você com uma parede desse vai te ajudar você pode ver, pessoal que já jogou para o lado esquerdo então ele já esqueceu aquele ponto ali está buscando outro ponto então eu vou acabar de descer aqui porque está bem difícil você marca nessa direção em seguida, pessoal vou fazer um vídeo, né? com o detector né? para diamante prata vamos ver se a gente faz uns três vídeos de hoje lembrando esse vídeo é ensinando você trabalhar com o detector de onda né? para encontrar ponto que tem bastante ouro né? que já começa uma uma grota vamos dizer assim né? tem um aparelho jogando para cá pessoal é um aparelho muito bom esses três antenas muito bom é um dos que eu mais gosto de trabalhar olha aí pessoal bem aqui, né? tem uma baixada então vamos ver o que ele vai fazer eu vou descer até aqui embaixo um pouco ele insiste vou voltar aqui porque ele quer começou para ele rodar voltou bem fraco aqui pessoal ó aqui ele começou na capital iônico vou descer aqui olha ele já voltando ele está pegando aqui nessa pedra esse meio aqui vamos deixar aqui esse ponto vamos ver se ele acompanha né pessoal se é algum algum freezer algum filão alguma coisa assim aparentemente não ele já jogou para trás aí pessoal eu já vejo que é uma mancha de ouro pequena né? para mim não interessa porque o meu objetivo é mostrar um ponto grande forte para ouro e o aparelho está insistindo né? jogando para trás vamos descer mais um pouquinho para ver se ele pega outro ponto aí pessoal agora ele já esqueceu o ponto ali né? então ele já joga para o lado direito olha isso está ali então ele desiste nessa direção vamos descer aqui se não tiver pessoal ouro quantidade grande num raio de 500 metros por exemplo ele ele só vai rodar no local que tem ele não faz busca aliás não roda em qualquer coisa não nem óculos de ferro essas coisas pedra ferro não somente em cima do do ouro vou aproveitar essa trilha aqui né lá embaixo vamos ver o que ele faz se ele vai jogar para o lado direito para o lado esquerdo ele está insistindo agora para o lado direito pessoal né? olha para cá bem aqui está bem sujo ver se a gente consegue descer aqui é só estar pegando essas essas baixadinhas onde a água da chuva desce com maior quantidade aí pessoal ele não está rodando em qualquer lugar não o aparelho não vai busca falsa não para cá isso é ok roubar aqui então ele está marcando o aparelho está marcando essa direção aqui percebendo uma coisa pessoal esse esse lado da serra aqui ele é mais fraco em ouro muito mais fraco você pode ver que se eu sair aqui ele para se eu voltar e começa a rodar olha isso muito estreito onde a água escorre então eu vou acompanhar aqui é como se fosse um freezer né? a mão bem firme olha isso jogou para cá então tem que vir para cá então o aparelho está me dando as coordenadas por onde passa o veio olha ele já me dizendo que está por lá de esquerda só vou dar uma volta aqui vou voltar né? voltando então é um veio né? de ouro pequeno veio de ouro passa aqui pessoal então é isso eu vou encerrar o vídeo né? porque eu já estou ultrapassando o limite que eu sou acostumado aí que eu não conheço dali para frente né? lembrando que aqui é uma reserva que tem onça então não é bom eu sozinho descer aqui porque a serra ela é bem íngreme aqui ó então ela some aqui já está uns 400 metros de altura né? uns 400 metros só de descida ali ó e o aparelho marca um veio bem estreito aqui eu tenho certeza que ele lá embaixo ele deve né? fazer o ouro de baixão então eu vou sair aqui do ponto aqui ele vai parar então ele passa aqui ó ele acompanha e desce olha então pessoal esse aparelho ele te leva no local que tem ouro por exemplo você falar eu não gostei né? desse freezer né? tá muito estreito eu tô sentindo que tá fraco você desce reto né? continua acompanhando ele vai te levar no local que tem mais que tem mais concentrado que seria o ouro de baixão né? onde se encontra a serra ou tem um rio passando ali porque se quer uma serra que tá descendo né? esse ouro tá descendo ele vai te levar no local que tem um ponto maior de concentramento do ouro né? que é o ouro de baixão a não ser que você encontra um filão né? ou um filão mestre um freezer mestre enfim uns touros de quartos né? que tem ouro em cima da serra mas aqui é demonstração que você percebeu que eu vi lá de cima né? acompanhando um pequeno viveio vamos dizer assim e ele segue nessa direção porém muito sujo ali pra frente ainda tô na metade da serra ainda você pode ver não dá pra ver mas ali você vê que as árvores tá pegando só por cima ali e de lá tem outra serra então eu não vou seguir mas já dá pra entender que ele tá me indicando que a quantidade maior tá lá embaixo que eu posso fazer isso aqui ó ele joga pra lá agora pessoal vou fazer outro vídeo né? em seguida né? procurando diamante em seguida prata vamos ver o que que ele vai fazer onde o aparelho vai nos levar eu vou começar daqui o segundo vídeo né? espero que eu não jogue pra lá diamante se você jogar pra cá tudo bem mas pra cá eu não vou seguir tá bom? então é isso pessoal até o próximo vídeo que Deus abençoe a todos